Olá, sua mão treme um pouco na hora de tomar um café ou de usar o celular? Ou talvez você conhece alguém que passa por isso e vive preocupado com a causa? A primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é, será que é Parkinson? Mas na grande maioria dos casos o diagnóstico é outro, tremor essencial. Olá, eu sou o Dr. Magno e hoje a gente vai conversar sobre essa condição e vamos entender de vez o que é o tremor essencial, qual a diferença fundamental dele para a doença de Parkinson e quais são os tratamentos que podem devolver e muito a sua qualidade de vida. Fique comigo até o final para entender tudo sobre esse tremor que é super comum, mas muito pouco discutido. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho para não perder vídeos como esse. Então, o que é afinal esse tal de tremor essencial? De forma bem simples, é um distúrbio neurológico do movimento, ou seja, a origem dele está no cérebro. E aqui vai um dado interessante. Ele é um dos distúrbios de movimentos mais comuns que existem, mais comuns até mesmo que a doença própria, a própria doença de Parkinson. Estima-se que até 5% das pessoas com mais de 60 anos possam ter a condição. Mas é importante saber que o tremor não é uma parte normal do envelhecimento. É uma condição médica que pode aparecer em qualquer idade, sendo mais comum na adolescência e depois dos 50 anos. A principal característica do tremor essencial é ser um tremor de ação, ou seja, que ele aparece quando você está tentando fazer alguma coisa. É aquele tremor que surge quando você leva a colher até a boca, tenta assinar seu nome, abotoar a camisa ou passar maquiagem. É um tremor que atrapalha o movimento voluntário. Muitos dos pacientes descrevem uma dificuldade crescente para fazer tarefas que perdem precisão. Segurar um copo de água vira um desafio, não por falta de força, mas porque o tremor piora com a intenção do movimento. Apesar de ser chamado de benigno por não reduzir a expectativa de vida, seu impacto na rotina pode ser enorme, causando frustração e nos casos mais sérios, uma verdadeira dificuldade funcional. Por isso mesmo, não sendo perigoso, ele merece toda a atenção e um diagnóstico correto. Ok, agora já entendemos o que é, mas como ele se manifesta no dia a dia? Quais são os sinais clássicos para você conseguir identificar? Como eu disse anteriormente, a mata registrada do tremor essencial é que ele é um tremor de ação e postural. O tremor de ação ou cinético é aquele que acontece durante o movimento, como escrever, usar ferramentas ou até mesmo digitar no celular. Já o tremor postural aparece quando você tenta manter uma posição contra a gravidade. Um teste clássico é esticar os braços para frente e tentar manter os parados. É nessa hora que as mãos podem começar a tremer de um jeito ritmado. Por outro ponto, muito importante, na maioria dos casos, é que o tremor é bilateral, ou seja, ele vai afetar os dois lados do corpo, geralmente as duas mãos. Às vezes ele pode começar mais forte de um lado, mas logo o outro lado também é afetado. E ele não se limita a mãos e braços. O tremor essencial pode aparecer na cabeça, causando um movimento involuntário de sim, sim, ou não, não. A voz também pode ser afetada, ficando trêmula ou vacilante, um sintoma que pode causar bastante constrangimento. Mas raramente ele atinge as pernas, o rosto ou o tronco. Existem também os gatilhos, que são situações de estresse, ansiedade, consumo de estimulantes, como a cafeína, também costumam piorar e deixar o tremor ainda mais visível. Por outro lado, um fato bastante curioso que muitos pacientes relatam, é a melhoria temporária com uma pequena dose de álcool. Embora isso não é uma solução, pois ela é uma armadilha perigosa que pode levar à dependência de álcool e de forma alguma é um tratamento recomendado. E a pergunta que a maioria se faz é, isso é Parkinson? Essa talvez é a maior angústia de quem chega no consultório com um tremor, o medo de ser doença de Parkinson. Por isso, vamos deixar bem claras as diferenças, porque são doenças totalmente distintas. A grande virada de chave para diferenciar os dois está no quando. Quando o tremor acontece. No tremor essencial, como vimos, o tremor é de ação e postura. Ele surge quando você usa as mãos, quando está em movimento e tende a sumir ou diminuir muito quando você está relaxado. Se sua mão treme mais ao tentar beber água, mas fica quase parada quando você está relaxado, isso aponta para um tremor essencial. Já na doença de Parkinson, o tremor clássico é o de repouso. Ele aparece justamente quando a pessoa está parada, com a mão relaxada. Muitas vezes esse tremor, ele melhora ou até mesmo some quando você vai fazer algum movimento. Ou seja, ele é o total oposto do tremor essencial. Além dessa diferença principal, existem outras pistas. O tremor de Parkinson costuma começar apenas de um lado do corpo, unilateral, com uma mão, um pé, e só depois com o tempo ele passa para o outro lado. Já o tremor essencial, como já falamos anteriormente, ele é tipicamente bilateral. Por fim, a doença de Parkinson não é só tremor. Ela vem com outros sinais muito marcantes que não existem no tremor essencial, como a bradicinesia, que é a lentidão para se movimentar, e a rigidez muscular, que é aquela sensação de membro duro ou pesado. E mais para frente, ela pode também causar problemas de equilíbrio. Resumindo de forma bem simples, então, o tremor essencial é quando você treme ao se movimentar, e a doença de Parkinson é o tremor que você sente ao descansar ou a relaxar, junto com a lentidão e a rigidez. Essa é a diferença entre os dois. Entender essa diferença já é um grande alívio, e o primeiro passo para buscar o diagnóstico certo. Mas por que isso acontece? Essa é a pergunta que sempre aparece, e a resposta é que a ciência ainda não desvendou completamente a causa exata. Mas nós conhecemos dois fatores gigantescos, que é a genética e o funcionamento dos circuitos do cérebro. O fator genética, ele é muito forte. Cerca de 50% das pessoas com tremor essencial tem alguém na família com a mesma condição. É muito comum o paciente contar que o pai, a mãe, ou até mesmo o avô, também tinha essas mãos tremulas. Se alguém na sua família direta tem o diagnóstico, sua chance de desenvolver o tremor é bem maior. Já do ponto de vista do cérebro, a gente entende o tremor essencial como uma doença de circuito. Imagine que seu cérebro é uma grande orquestra, onde várias áreas precisam se comunicar perfeitamente e sincronizadas para criar movimentos suados. No tremor essencial há uma falha de comunicação, principalmente no circuito que envolve o cerebelo, o tálamo e o córtex cerebral. O cerebelo, que fica na parte de trás da cabeça, ele é o nosso maestro responsável pelos movimentos finos. A teoria que hoje temos, que é a mais aceita, é que o tremor essencial, nesse circuito ele fica hiperativo ou instável. É como se o sinal que deveria ser constante se tornasse um ritmo descontrolado, gerando o tremor que a gente vê. Acredita-se que isso tem a ver com uma falha em neurotransmissores ou com uma lenta de regeneração de algumas células no cerebelo. Ou seja, não é nervosismo, nem psicológico e muito menos ainda frescura. Isso é uma alteração física e funcional no seu cérebro. Bom, agora se você se reconheceu em tudo isso, o próximo passo é fundamental, que é procurar um médico ou um neurologista. O diagnóstico do tremor essencial é, na maioria das vezes, clínico. Isso quer dizer que ele é feito com base na sua história, nos seus sintomas e o exame que o médico vai fazer ali mesmo no consultório. O médico vai observar seu tremor, pedir para você fazer tarefas simples, como desenhar um espiral ou beber um copo de água e checar se você não tem outros sinais, como a rigidez, que é um sinal prevalecente no Parkinson. Às vezes a gente pode até pedir exames de imagem, como uma ressonância do cérebro ou o exame de sangue, mas o objetivo principal aqui é descartar possíveis causas de tremor e não confirmar o tremor essencial de si. Com o diagnóstico fechado, agora vamos focar no tratamento. E aqui é importante alinhar as expectativas. O objetivo aqui não é a cura, mas sim o controle dos sintomas para que você tenha mais qualidade de vida. A decisão de tratar ou não vai depender de quanto o tremor realmente atrapalha o seu dia a dia. As opções de tratamento se dividem em algumas frentes, como estilo de vida e terapias. Para casos leves, só de evitar gatilhos como cafeína, excesso, e aprender a gerenciar os testes já ajuda muito. A terapia ocupacional, ela também é fantástica, ensinando truques e uso de objetos adaptados, como por exemplo, usar talheres mais pesados, que isso facilita a rotina do dia a dia. Já os medicamentos, a primeira linha de tratamento, que você precisa quando você tem que passar por uma intervenção. E aqui as duas principais drogas de escolha são o propanalol e a primidona. Claro, existem outras opções, caso essas não funcionem ou causem efeitos colaterais. Alguns estudos também já mostram que a terapia canábica, ela também está apresentando um bom desempenho no tremor essencial. Porém, também temos os tratamentos avançados, que são para os casos mais graves, que não melhoram com os remédios nem com as terapias. surgiram aí as tecnologias cirúrgicas que são muito eficazes. Como por exemplo, temos duas que são as principais delas, que é a estimulação cerebral profunda, que é o DBS, que é um procedimento que implanta um fino eletrodo em uma área específica do cérebro, que é o hipotálamo, conectado ao tipo de marca passa. Ele envia impulsos elétricos que acalmam o circuito defeitoso do tremor. O sucesso com essa cirurgia é altíssimo, podendo chegar a 90% de melhor em casos graves e em casos bem selecionados. Também temos aqui uma cirurgia um pouco mais atualizada, que também funciona, que é a ultrassofocalizada em alta intensidade. Essa já é uma tecnologia muito mais nova e não precisa de cortes. Ela usa a ressonância magnética para fazer um mapeamento e essas ondas de ultrassom são focadas num ponto minúsculo do talo, criando uma lesão que interrompe o circuito do tremor. Estudos mostram uma redução imediata dos tremores, que fica em média entre 60% e 80%, com resultados que se mostraram duradouros. Embora os dados de longíssimo prazo ainda estejam sendo acompanhados. A escolha do melhor caminho sempre é sua junto com o seu neurologista. E assim a gente chega ao fim da nossa conversa sobre o tremor essencial. Espero que tenha ajudado a esclarecer as coisas e principalmente a te tranquilizar. Vamos só recapitular aqui os três pontos principais que você precisa guardar. E lembre-se, o tremor essencial é um tremor de ação, que aparece quando você se move e não o tremor em repouso. A diferença para o Parkinson é o momento do tremor. O essencial é com movimento, o Parkinson é com repouso e tem outros sintomas, como a lentidão e a rigidez. Isso é muito importante vocês lembrarem, porque assim vocês vão saber diferenciar o tremor essencial do Parkinson. Vale dizer que ninguém precisa viver com esse desconforto. Existem muitas opções de tratamento, desde remédios até tecnologias como DBS e ultrassom anteriormente falado, que podem controlar os tremores e desenvolver a sua qualidade de vida. A mensagem final aqui é não tente diagnosticar sozinho e não sofra em silêncio. Se você ou alguém que você ama tem esses sintomas, o caminho certo é procurar um neurologista. O diagnóstico correto é o primeiro passo para uma vida com muito mais controle e tranquilidade. Então, se este vídeo foi útil para você, deixe o seu curtir para que essa informação possa chegar a ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. E o mais importante, deixe sua dúvida ou compartilhe aqui a sua história nos comentários. Eu sempre tento ler e interagir com vocês. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.